Então você não foi criada pelos teus pais, você foi criada pela tua avó, pela tua avó. Por quê? Assim, na época, parece que não faz tanto tempo, mas já faz, sabe a aceitação de pai? Minha mãe tinha 18 anos, meu pai era um pouquinho mais velho também, mas aquela coisa de não segurar a barra de uma criança com deficiência, de não saber, porque não tinha explicação, não tinha ninguém na família pandanismo, eu sou o único caso de nanismo na família, então desestruturou totalmente. E aí foi um choque pra ela e pro teu pai? Exatamente, e meu pai não deu conta, eu acabei ficando com a minha avó paterna, não a materna. Entendi, a materna não te aceitou também? Não aceitava, não. Tá, e aí no caso só tinha você como filha ou teve irmãos também? Tive depois da separação da minha mãe, aí minha mãe se separou do meu pai, entre esse vucu-vucu todo, e aí minha mãe casou de novo e meu pai casou de novo. Mas aí você foi, a princípio você foi rejeitada, rejeitada quando criança. É uma coisa assim, eu quero, mas eu não quero, entendeu? Eu vou criar, mas eu vou esconder do mundo. Entendi. Aí minha avó falou não. Então você foi criada até quantos anos com a tua mãe? Cinco anos. Ah, de cinco anos? Aí eu resolvi ficar com a minha avó, porque meus pais brigavam muito, aí eu resolvi ficar com a minha avó. Mas e teve relações de maltratos também, não? Não. Eles não te maltratavam? Só tinham vergonha de você? Meu pai mimava até demais. Entendi. Entendeu? A minha mãe queria esconder um pouco da sociedade, sabe? Entendi, ela tinha vergonha. Exatamente. Ela tinha vergonha de você? Exatamente. E aí você tem essa lembrança, porque aí você foi crescendo, mas você tinha esse convívio com ela ou não? Tenho. Tinha e tenho. Tem até hoje. Tem até hoje. E como é essa relação hoje? Maravilhosa. É mesmo? É. Eu passei, eu consegui superar tudo isso, porque eu sei que é difícil criar uma criança com deficiência, mas também não é um bicho de sete cabeças. Tá, mas aí a partir de quando e de quantos anos ela começou a te aceitar mesmo como filha e entender essa questão do danismo? Depois que ela se separou do meu pai, que foi quando eu tinha cinco anos, aí deu um tempo, ela logo casou de novo. E meu pai, a mesma coisa. Quando o meu irmão nasceu, entendeu? Quando o meu irmão nasceu, que aí eu comecei a conviver com o meu irmão, aí foi mais a aceitação. E aí todo mundo fez essa aproximação. Ela vinha me visitar com o meu irmão, eu ia pra casa dela pra poder ficar com o meu irmão. E aí, na adolescência, é isso? É, mais ou menos. Eu já era quase adolescente, né? E ele era uma criança ainda, então foi mais ou menos na adolescência. Entendi. E aí essa relação começou, aí começou essa aproximação. E aí você conseguiu perdoá-la nesse tempo. Eu acho que eu nunca, eu nem entendia direito por que da aceitação, sabe? Porque a minha avó supriu tantas coisas, supriu tanto o papel de pai quanto o papel de mãe, que... Você acabou nem sentindo isso. Nem sentindo. Entendeu? Então você foi criada com muito amor. Com muito amor. E aí você foi criada com muito amor.